O Lofo Dantas. Copacabana, né? Perto ali da Companhia dos Tecs. E você, Maurão, como é que foi assim que você começou a ganhar um cascalho assim na música? Os primeiros cachês e tal. Na realidade, eu sempre sonhei em ser músico, mas eu tinha a sensação de que o músico ganhava, mas não era uma coisa assim certa todo mês. Então, esse receio me levou a tentar fazer alguma coisa paralela a isso. Aí eu fui fazer educação física, fui para a Marinha primeiro. E o meu primeiro cavaquinho, quando eu comprei, eu tinha 24 anos. Caramba! É. Meu primeiro cavaquinho. Eu tocava assim no cavaquinho dos outros, via o cara fazer, né? Violão, já tocava um pouquinho de violão. E o que que aconteceu? Na Marinha, você lembra quando tinha o Projeto 6 e Meio, no João Caetano, e o Projeto Pistinguinha? Projeto Pistinguinha. Aí eu perdi o Projeto Pistinguinha, que eu não podia ir, porque lá na Marinha eu falei, quer saber uma coisa? A hora é essa. Jugar tudo para o alto. Aí, joguei tudo para o alto e comecei a tocar com... A gente fez um grupo, primeiro era eu, você lembra do Ronaldo Batera ou não? Lembro, claro. O Ronaldo Batera, falecido Testa. Você lembra do Testa? Testa também? Claro. A gente fez um grupo e comecei a ganhar um dinheirinho ali, muito pouca coisa. E depois eu fui morar em Vila Isabel, então comecei a tocar naqueles barzinhos todos em Vila Isabel. Eu tinha um Saci ali, que era um bar muito conhecido na época, né? A gente ficava tirando um som ali, ganhava um dinheirinho, mas ficava tudo por lá mesmo. Na época eu vivia, na época eu vivia, né? E depois eu passei a ganhar melhor quando a gente formou um grupo, eu, o Bira Vaií, Cláumir, que é o pai do Cláumizinho do Molejo, o São Brasil. Aí a gente foi trabalhar naquele hotel, o Rio Palace, que era lá no Posto 6, em Copacabana. Não existe lá. Não existe ele. Capaz de estar com outro nome, é. Mudou de nome. E lá nós fazíamos, tipo, o almoço, a hora do almoço. Aí o que que acontecia? Nós éramos muito requisitados para fazer festa, essas coisas. Aí foi quando eu comprei meu primeiro carro. Aí a coisa começou a clarear, né? E o meu cavaquinho, engraçado, eu ainda estava na Marinha. Eu todo dia passava ali na Marinha Chofloriana e olhava. Eu falei, pô, vou comprar um cavaquinho. Lá da Banda de Jô. Pô, mas eu namorava uma menina, rapaz. A menina, ela queria casar. Quando eu cheguei com cavaquinho, pô, mas foi uma confusão. Não acredito que tu está comprando cavaquinho e a gente para comprar geladeira. E o pior é que não tinha mais sossego toda hora. Pô, Mauro, tá aí? Pô, Mauro, tem um churrasco ali, eu pegava o cavalo. Mas foi isso aí. Não me arrependo, não. Graças a Deus. Pô, legal. Essa história do Mauro também de querer fazer uma coisa paralela, eu me formei em comunicação pela PUC. Eu era bolsista. Meu pai... Quando eu passei para a PUC, eu fiz assim, X pontos, que eram dois pontinhos a menos do último cara classificado para comunicação. Aí meu pai, pô, meu filho, eu falei, pô, pai, eu vou passar. Tem a reclassificação, tem muita gente que faz dois vestibulares e tal. Não, está doido, rapaz. Vai fazer outro vestibular. Então, você está indo para a PUC, tipo assim, né? Está indo para a PUC. E eu falei, não, mas eu tenho um esqueminha que se eu passar para a PUC, eu vou ficar como bolsista. Eu até brinco, eu falo que eu jogava Salão Campo Society pela PUC. Eu brincava lá com o pessoal, um dos técnicos era o Seabra, que depois virou sócio do Pelé e tudo. Eu falei, pô, Seabra, eu tenho que ter três bolsas, cara, eu jogo os três, né? Aí meu pai falou, pô, Seabra, então faz um outro vestibular aí, cara. Eu fiz um outro vestibular para pedagogia. Para pedagogia é para falar que tem uma faculdade. Mas quando eu fui fazer, não. Eu fiz o seguinte, eu fui me inscrever, não me inscrevi, ele me deu o dinheiro para... Não, mentira, eu fiz o vestibular, passei, passei bem até. Aí quando eu fazia matrícula, era um pouquinho antes da reclassificação da PUC. Eu tinha certeza que ia reclassificar, né? Aí eu não fiz a matrícula, segurei o dinheiro. Aí três dias depois, aí meu pai, aí fez a matrícula, legal. Aí quando eu fui ver o resultado, fui reclassificado para a PUC. Melhor ainda, aí fui para o segundo período, eu fiquei seis meses de bobeira, só de onda. Porque eu fui classificada por período, né? Eu fui para o segundo período. Aí ele falou, e aí, meu filho? Não, está tudo certo, pai. Aí eu cheguei para ele, toma o teu dinheiro aqui, que eu tinha certeza que ia passar. Você é maluco? Pô, cara, não, você não podia ter feito isso. Eu falei, então me dá o dinheiro, cara. Eu falei para ele, finge que eu me matriculei, né? Eu vou escolher a PUC mesmo. Aí ele, não, fica com o dinheiro aí. Mas eu tive esse pensamento dele. Pô, vou fazer um negócio aqui para garantir se não der certo a história. Ou seja, assim como hoje, música é uma coisa muito incerta, né? É. Mas tudo, né? Até é médico. Eu tinha o papai, ele não queria que eu fosse lá da música de jeito nenhum. Eu imaginei isso quando você falou, porque ele já vinha já da música há muito tempo. Ele já tinha já uma bagagem. Aí, tanto que quando vocês foram no Jornal do Brasil, aquela foto que vocês têm, ele trabalhava no estacionamento do Jornal do Brasil ali, estacionando o carro. Já tinha um monte de samba. Então, aí ele falou, meu filho, não quero você metido com esse negócio de música, não. Mas não tem jeito. Eu digo o seguinte, o dom vem de Deus. Deus, ele te dá o dom. Depois você se aprimora e o cara tem uma certa relevância na situação. Não tem como, na realidade, você sair de uma situação que é Deus que te dá o dom para você tentar uma outra coisa. Eu seria um medíocre professor de educação física. Eu, pedagogo. Seria. Eu ainda consegui. A história que eu era desde moleque que eu gostava muito de escrever, né? Até hoje, mas muito menos, né? E eu fui correspondente de uma revista japonesa, revista chamada Latina, que é dedicada à música ibero-americana. Escrevi 12 anos, 10 ou 12 anos para a revista. Todo mês eu mandava lá uma... Agora, há pouco tempo, quando a Beth... O Claudio Jorge também fez, né? Comunicação, não fez não? Acho que sim, acho que sim. O pai dele era jornalista. Isso. E quando a Beth faleceu, eles me encomendaram uma matéria sobre a Beth. Eu fiz, claro, né? Mas só isso que eu fiz também. Trabalhei seis meses como revisor do JB, cara. Arrumei lá um... Trabalhei não, né? Fiz um estágio. Aí, eram três meses de estágio. Aí, os caras falaram, pô, aí, a gente gostou. Fica mais três meses aí para a gente te contratar. Eu falei, legal. Aí, quando fiquei mais três meses, aí, quando eles iam me contratar. Quando eu vi quanto era, eu falei, não, já estou com outro emprego. Nem visto. Olha, a galera está pedindo para a gente tocar alguma coisa. A gente toca, o Mauro canta, que o Mauro...